Música Seguinte, mais um Jornal Nacional no ar, mas o final de semana começando, na verdade o final de semana começou ontem né Feriadão, maravilhoso, né, quem conseguiu aproveitar o feriado, aproveitou, quem não conseguiu Chorem, chorem apenas Oi eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos, senta aí no sofá, na cadeirinha, no chão, na cama, onde você quiser Que a gente tem muita coisa hoje para comentar, falando logo aí de questões de músicas e clipes Muita coisa estreando, a Luiz reage, a Luiz reage Gente, eu fiz reação ao clipe né, que as meninas do Little Mix lançaram junto com o álbum e tal Deu uma OBO, bloquearam Então assim, não pude lançar o clipe, o vídeo Lancei o clipe, o vídeo da reação do clipe de HGJ dos meninos do CCO Mas assim, a gravadora né, bloqueou, o YouTube bloqueou o vídeo para a monetização Mas permitiu que permanecesse no canal, então menos mal né Eu não ganho nada com isso, mas pelo menos vocês assistem a minha reação Eu vou começar a rever novamente, sabe gente, eu tinha parado de fazer essas reações de clipes e tal Porque estava dando vários problemas, então infelizmente eu vou ter que rever isso aí Mas não quer dizer que eu vou deixar de comentar Como por exemplo, no jornal de hoje eu vou comentar sobre o álbum da Little Mix Clipe, sabe, teve a Sabrina Carpenter também, então eu vou comentar tudo aqui, ok? Aí no descrição nós temos a minutagem, como vocês sabem Muita gente pediu né, para eu ficar colocando a minutagem Porque geralmente a pessoa só quer ir para um assunto, só quer ir para outro Então, se você quiser assistir o jornal todo, você assiste Se não quiser, você vai direto lá para a minutagem Sim, eu estou, e sim, eu estou sem óculos Isso está me dando um pouco de agonia Mas é porque ó, se eu colocar o óculos Fica, tá vendo? Aparecendo um reflexo Tá vendo? E aí isso está incomodando algumas pessoas também Aí eu resolvi tirar o óculos, ó Fica legal também, tá vendo? Eu sou linda de qualquer tipo Assim, a autoestima é essencial Mas eu quero começar falando sobre os clipes novos Nós tivemos Rei DJ hoje dos meninos do Cienciou Tem até reação aqui no canal, maravilhosa Os meninos de terno, de gravata, dançando, usando de almão Ai Jesus, estou todo suado E não disse por... Mentira Uma outra maravilhosa foi a Sabrina Carpin Que lançou o Show Me Acho que é o Me Process Maravilhosa Gente, a Sabrina Meu Deus do céu, que mulher, né? E engraçado Eu acompanho a Sabrina desde pequenininha Desde pequenininha não, né? Adorecente no Disney Channel Enfim, amei o primeiro álbum Amei o segundo álbum E este novo álbum está maravilhoso também Eu esqueci de fazer um vídeo aqui comentando Mas estou aqui já, aproveitando o caso Como ela tem crescido, né? De um álbum para outro Tanto nas letras Quanto na sonoridade, né? É maravilhosa A Sabrina Carpin Vocês precisam conhecer E este vídeo, o clipe dela está maravilhoso Tem a Joey King, né? Maravilhosa Do filme A Barraca do Beijo Enfim, Sabrininha é só orgulho Outra pessoa também que estou cheia de orgulho É a Ashley Tisdale Que lançou o clipe Voices in My Hair E está maravilhosa Uma vibe meio Alice Nos Férias Maravilhas Pelo menos eu achei, né? Ela no cima da árvore e tal Não fiz react Mas eu queria muito fazer react Gente, eu gosto muito de fazer react Mas realmente está dando muito B.O. Fazer react aqui no canal Então eu tenho que parar Mas, poxa, amei o clipe da Ashley Tisdale Uma forma também que eu posso fazer Sabe o quê? É colocar no Instagram também Comentem aí embaixo se vocês gostariam Tipo, botar-se no Yig Store Yig TV Né? É porque no Yig TV Eu posto os vídeos lá Quase ninguém assiste Então se você não vai Não me segue no Instagram Vai me seguir lá Vai procurar os vídeos no Yig TV E eu continuar postando Falei da Ashley Tisdale Agora vou falar da Vanessa Hudgens Que lançou vídeo novo Vídeo não Filme novo No Netflix Está maravilhosa, gente Eu não assisti ainda Vou assistir E aí amanhã eu devo fazer um vídeo Comentando o que é que eu achei Sobre esse filme maravilhoso Que sim, eu não assisti ainda Mas deve ser maravilhoso Porque tem Vanessa Hudgens Tem Vanessa Hudgens em dose dupla Tem Vanessa Hudgens em dose dupla É maravilhoso Bom, agora vamos comentar um pouco Sobre As Menas do Little Mix Primeiro quero dar os parabéns Para o clipe More Than Words Com a Camille, né Gente, que clipe lindo Bem simples Música maravilhosa As vozes impecáveis As meninas estão de parabéns Como sempre Sobre o álbum novo Impactante Logo no início A gente vê aquela Aquela capelazinha E aí você vem com One Like Me Ali já Isso aí já acabou comigo Porque Muito sensacional Amei assim As músicas Poxa, eu fiz um vídeo Gente, falando de música por música Fica difícil eu falar aqui novamente Mas assim Meu Deus do céu As meninas têm Vozes maravilhosas As letras estão maravilhosas Eu amei o Empoderamento deste álbum É um álbum que você vê claramente Assim, se eu tivesse uma filha Morizinha Ela ia crescer Ouvindo este álbum Para ela aprender A entender O que é ser mulher O que é estar Sendo mulher neste mundo E como ela Sei lá Deve pensar Agir Porque, pô É um álbum que Vai conseguir sim Empoderar as mulheres Principalmente o público Da Little Mix Que é garotas Adolescentes Jovens e tal Isso é muito importante Você empoderar Essas mulheres Para elas entenderem E se aceitarem Aceitarem seus corpos Quebrar um pouco Essa questão de rivalidade feminina Essa construção social De que mulher é inferior Ou de que o homem está acima Então, pô É um álbum incrível Incrível Você sabe Como eu já falei Eu gosto de muitas girl bands E, sabe Cada uma tem seu estilo Sua Sua forma, né Mas, poxa A Little Mix Ela tem esse diferencial E este álbum É a prova disso De fazer uma coisa Realmente Pensada Em prol das mulheres Cada letra Cada música Cada parte do álbum Diz alguma coisa Para uma mulher Diz alguma coisa Empodera uma mulher De alguma forma E isso é sensacional Para mim Melhor álbum Da carreira das meninas Até agora E eu digo isso Com tranquilidade Mesmo eu mando muito O Salute O Gloridez Eu amo o Gloridez Tenho um apego Imenso pelo Gloridez Mas esse Assim Não tem como Melhor álbum da carreira E eu tenho dito Muitas coisas aqui Sobre o Brandon Com o Louie Não é mesmo Muitas pessoas gostam Muitas pessoas não gostam Mas assim, gente Eu amo Eu amo Esta amizade E o Brandon recebeu Um presente aí Do Louie E enfim Mostrou aí Nas redes sociais E eu vim aqui Para mostrar para vocês Porque sou desse Como vai, galera? Então, eu estou apenas Estou em treinamento Para a semana de banda Estou muito ansioso Esta semana Não posso esperar Para participar É o meu aniversário Então, Louie Tem que me dar um presente Eu quero agradecer Ele é um homem absoluto E eu quero agradecer A todos Por os desejos de aniversário Estou muito ansioso Estou muito ansioso E espero que vocês tenham gostado Outro bolinho maravilhoso Outros bolinhos maravilhosos Na verdade São os meninos Do 5 Seconds of Some Do 5 Seconds of Some Do 5 Seconds of Some Os meninos estavam dando entrevista E a mulher perguntou Deles ali Qual o que Pior cozinha Qual é o que é O mais Horrível na cozinha E os meninos Denunciaram o Luke Ainda disseram Ele frita ovo Gente, pasmem Ele frita ovo No micro Quem aqui é o pior No cooking? 1, 2, 3 Eu nunca vi Eu nunca vi Eu vi no Twitter Uma edição De Camila e Lauren Cantando Thousand Hands Quem ouviu essa música São maravilhosas Da era 727 Música Uma das melhores Dessa era Na verdade E mais emocionante Também E aí Pegaram Editaram Só com a voz Da Lauren E da Camila Dá uma olhada Neste hino De edição Não contente Só com isso Uma roupa Me marcou Lá no Instagram E mostrou Tanto a Lauren Quanto a Camila Em entrevistas Diferentes Né E recentes Mas com As mesmas caras E bocas E atitudes É aquela Velha história Que eu já disse Eu disse aqui Essa semana toda Nos jornais Eu disse aqui Você é o que você come Em relacionado a Camry E elas estão se comendo Elas são O que elas comem Porque gente Sério Eu vou começar A passar as imagens agora Tá Muito igual Você vê uma fazendo a coisa A outra faz igual Uma faz a coisa A outra faz igual É surreal isso E assim É como eu estou falando Em dias diferentes Momentos diferentes Né Mas todos assim São recentes Mas em momentos diferentes Então assim É um negócio Que eu não sei vocês Mas explode minha cabeça Toda vez que eu vejo Essas coisinhas Isso explode minha cabeça Eu tento assim Ah vou parar de tipar a Camry Ah não vai mais Ah não dá mais Né Mas aí vem esse negocinho Explode minha cabeça Eu esqueço de tudo Que eu tinha pensado Mas a Camry tem esse poder Ah Luiz Mas a Camry tem esse poder Me desculpem Falando em Camry Né Falando na era Sabentemente serve Blá 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 Ah A Ali Esqueci de falar da Ali Gente Bolinho lançou ontem Eu falei no jornal de ontem Se não me engano Né Sobre Normani Falando das meninas Da Fifth Harmony Incluindo Camila A Ali lançou Last Christmas A música de Natal Tão bolinho Gente Eu amo essa música Né Já falei aqui Mas enfim Na voz da Ali É outros clientes A lambeira do dia de hoje Vai ser pro Enzar Miller Eu tô falando o nome dele errado Mas é porque é difícil De falar o nome dele Enzar 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 Miller Enfim Vestido de coelhinha Gente Da Playboy Sim Enzar Miller Vestido de coelhinha Da Playboy É minha nova religião Quando eu crescer Eu quero ser o Enzar Miller Sério E aí a gente tem que lamber Ah Luiz Eu não quero lamber Pra não nascer Eu querida Eu vou lamber Assim com essa linda canção Eu lambo tudo E aí Bebê Vai chupar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater Me fala Quero saber E aí Bebê Vai chupar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater Pra você Quem vai jovem Mas agora Eu quero saber de vocês Gente Quer que vocês Hacem tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Não assistiu O jornal de ontem Tivemos Algumas coisinhas aí Clica aqui pra assistir Vai assistir Os vídeos que eu postei aí Todos os canais A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tá vendo que com óculos é horrível Fica sempre aparecendo A luz Que eu não tenho iluminação É negócio da pobreza mesmo Aí eu uso a luz do dia E aí sem óculos Ela fica bem melhor Aí eu não enxergo quase nada E eu mesmo tô enxergando vocês Queridos Pra fazer a vida